Análise Política, com Orion Teixeira. Bom dia, Orion. Prazer é nosso. Orion, prefeito de Belo Horizonte vira caixa de pancadas há poucos meses da campanha eleitoral. Ontem até subiu o tom falando aí das empresas de ônibus. Vai ser assim mesmo? O que você me diz? Bruno, daqui pra frente vai ser assim mesmo. O prefeito vira alvo de todos os concorrentes. Aliás, como isso é comum nas eleições em que o governante disputa a reeleição. A disputa fica plebiscitária. A gestão deve continuar ou deve mudar? Então, todos os rivais se aproveitaram dos inevitáveis estragos aí de um temporal como o dessa semana pra reprovar a gestão do prefeito. Ao mesmo tempo em que usam a oportunidade para divulgar suas propostas, suas ideias para esse problema, tentando passar a ideia de que fariam melhor. Sobrou até mesmo para o deputado federal, Nicolas Ferreira, do PL, que quando o vereador aqui há três anos, ele votou contra projetos para contenção de enchentes na capital. Já o prefeito disse que a sua gestão passou no teste e que se o mesmo temporal caísse, por exemplo, há alguns anos atrás aí, haveria mortes e maiores danos. Até o governador, Romeu Zema, que não é pré-candidato a prefeito, mas que tem uma pré-candidata a secretária de planejamento, Luísa Barreto, do Partido Novo também, e pegou carona, então, o governador, na crise, para dizer que voltou o planejamento e gestão na capital e que até está ajudando e investindo a construção de cinco barragens de contenção na capital. O prefeito, que ainda não confirma a pré-candidatura de reeleição, começou a deixar de lado aquele jeito manso, estilo mais tranquilo, sereno e tal, e reagiu dizendo que houve apoio do governo do estado apenas para a construção de uma única bacia de contenção, a B5, com recursos do acordo da Vale pelo crime lá de Brumadinho. E decidiu falar mais grosso mesmo, como você mesmo apontou aí, declarando guerra agora contra as empresas de ônibus. Não fez como o seu antecessor, Alexandre Calil, que ameaçou abrir a caixa preta dos ônibus, que vai adotar, no entanto, o chamado tolerância zero contra as irregularidades e os descompromissos do transporte coletivo. Não disse que é candidato ainda, mas a postura já é, mudando radicalmente aquele estilo de lidar com os problemas da cidade. Até no campo aliado, ele recebeu críticas, até porque eles não querem que o presidente Lula tenha apenas um nome definido na disputa. Hoje, Lula tem quatro pré-candidatos aqui que disputam a eleição, vão disputar a eleição para a prefeita de Belo Horizonte. Historicamente, onde há mais de um aliado em disputa, Lula, então, não entra nessa bola dividida. Orion, falando agora dos prefeitos da Grande BH, tem essa treta aí, eles pressionam para mudar a lei que impõe perdas no ICMS da educação. O que você diz para a gente? É, a semana, como você viu aí, ele até está eliminando sem esse acordo. Mas a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, a Grambel, deverá solicitar ao Governo do Estado a suspensão da lei que sancionou o novo ICMS, o novo repasse do ICMS de educação. De acordo com a prefeita, aqui de Vespasiano, na Grande BH e presidente da Grambel, o objetivo, a Ilse Rocha, o objetivo da Associação é que, até que haja uma revisão dos critérios adotados na mudança da distribuição, pudesse, então, repasse, volte a ser como ocorreu anteriormente, suspendendo a vigência da atual lei. Não sei se isso é possível. Os prefeitos das grandes cidades querem incluir o critério de um número de alunos matriculados para fazer a divisão dos recursos do ICMS da educação. O critério foi retirado por lei sancionada em 2023, ano passado, a partir de um projeto do deputado estadual José Guilherme. Os municípios, segundo a prefeita, não aguentam mais perder essa arrecadação. Em todo o Estado, são 130 dos 853 municípios. Então, o que deve aí envolver, inclusive, a Associação Mineira dos Municípios, pela abrangência da perda do problema. Em todo o Estado, então, vão medir 130 dos 853 municípios. Vão perder, então, cerca de um bilhão de reais por ano. Deputados estaduais estão contestando a tese de inconstitucionalidade dessa nova lei, embora admitam que possa aí ter havido algum tipo de equívoco durante a votação, aprovação do projeto, por conta de omissão do próprio governo do Estado, que não fez a lei no período certo e nem ajudou, nem transmitiu os dados durante a tramitação legislativa na Assembleia. Beleza, Orion. Bom fim de semana. Vamos aguardar aí o desenrolar disso tudo. Você volta na segunda-feira. Já tem carnaval esse final de semana, hein, Orion? Agora é oficial, hein, Orion? Agora começou, hein, meu amigo? Isso aí. Mas eu quero fazer outro destaque aqui, viu, Bruno? Diga lá. Se me permite aí, que no próximo domingo chegamos aí à triste marca aí dos 20 anos da chacina de Unaí, quando quatro funcionários do Ministério do Trabalho foram assassinados na fiscalização do trabalho, análogo à escravidão, naquela região ali do Noroeste do Estado. Um dos mandantes, confesso aí do crime, Norberto Mânica, caiu no mato e permanece foragido. Quis o destino que o superintendente regional do Ministério daquela época, Carlos Carazans, fosse o mesmo hoje, duas décadas depois. Então, hoje ele está reunindo autoridades estaduais para lançar o chamado Pacto contra o Trabalho, análogo à escravidão, além de homenagear as vítimas do atentado, que no domingo, então, haverá uma celebração no local do crime. Deixo para vocês aí. Um abraço a todos. Quem quiser saber mais, pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos. Façamos um bom dia. Um bom carnaval.